Olá galera, eu sou o DJ Guto Loureiro e tô aqui pra anunciar pra vocês uma parceria mais do que especial com a K&G Multi Eventos de Blumenau. A gente vai fazer várias lives toda semana pra você curtir direto aí da sua casa ou, se você preferir, você pode vir aqui curtir com a gente, aproveitar a estrutura, ver o DJ de pertinho fazendo aquela mixagem legal, comer, beber, se divertir demais. A gente espera você. A gente vai ter sempre o DJ Guto Loureiro e um DJ mais do que especial convidado pra tocar pra vocês. Espero todos vocês toda semana no canal K&G Multi Eventos no YouTube. Espero vocês também no meu canal DJ Guto Loureiro. Valeu gente, até mais. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta